Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado importante pra você, viu? Você que quer sair das filas do SUS e precisa passar por médicos excelentes e pagar um preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica, Consulta do Povo chegou a São José dos Campos pra inovar e facilitar a sua vida. Trazendo grandes especialistas pra atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não pede tempo não. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Que coisa boa, hein? Você não pode ficar de fora. Aproveite. É uma empresa séria, a gente confia. E por isso a gente indica aqui. Podem continuar. Põe o telefone na tela. Ela pode continuar mandando suas mensagens dizendo eu quero ganhar uma gargantilha, eu quero de ouro, eu quero ganhar um relógio. Mas coloque o seu nome completo, a cidade de onde está falando e o número do seu telefone. E não esqueça de dizer que é da RD Óticas, tá bom? Segunda-feira a gente vai fazer um sorteio. Mande o final de semana inteiro. Vamos encher esse celular aqui. Confira o que foi destaque na semana, direto da redação do Jornal do Meio Dia, com o jornalista Jesse Nascimento. Boa tarde, Jesse. Tony, infelizmente a semana não começou de uma forma muito legal. Em Taubaté a gente teve a informação de que uma pessoa fazia reparo em uma motocicleta, levou um choque e a furadeira acabou perfurando o tórax desta pessoa que não resistiu aos ferimentos. Em Jacareí, um caminhão desceu a Ribanceira no bairro Cidade Salvador, perdeu os freios e duas pessoas ficaram feridas. A gente viu também em Jacareí que a Prefeitura decidiu aumentar o recesso de fim de ano e cortar as horas extras dos servidores. Em Campos do Jordão, filas quilométricas se formaram devido ao cadastro biométrico. As pessoas em Campos do Jordão têm até hoje para fazer este cadastro biométrico e em 25 cidades da região até o dia 19 de dezembro. Então, corra, não deixe para a última hora porque as filas prometem ser grandes, principalmente em São José dos Campos, onde 130 mil eleitores ainda não fizeram este cadastramento. E, por fim, em Caraguatatuba, 32 mil maços de cigarro foram apreendidos de contrabando pela Polícia Federal. Tony? Muito obrigado, Jesse, que faz parte a partir de hoje para finalizar a semana toda sexta-feira fazendo um apanhado geral. Muito obrigado, jornalista Jesse Nascimento. E agora a gente tem novidades aqui no programa. Fiquem tranquilos que a gente volta segunda-feira, viu? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange e Moraes, eu falando nisso. Segunda, a gente está de volta. Legenda por Sônia Ruberti